Globo proíbe jornalista de falar mal de Vanessa. Olha, eu vou contar aqui o que está no site N-Off, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixe o seu comentário. A reportagem é de Jean Teles, repórter do N-Off. A Rede Globo segue cumprindo com seus protocolos de orientar seus jornalistas contratados a não comentarem sobre o BBB em suas redes sociais. Como é sabido, desde 2022, comunicadores do canal foram avisados sobre a nova regra de não fazerem comentários elogiosos ou críticos direcionados a participantes do seu principal reality show. Acontece que a edição desse ano da propaganda apresentada por Tadeu Schmidt fez com que a TV Globo reafirmasse a sua medida para seus jornalistas. De acordo com as informações divulgadas pelo colunista Gabriel Wacker, da Folha de São Paulo, duas situações recentes fizeram com que a Globo tomasse uma medida drástica. Segundo a apuração da Folha, a TV Globo identificou que jornalistas do Globo News fizeram comentários críticos direcionados a participantes do BBB no X antigo Twitter. Dentre eles estavam Giovanna Lima e Vanessa Camargo. Os repostos foram orientados pelo canal do Marinho a apagarem as postagens. Após o acontecido, os funcionários do canal de notícias foram aconselhados a tomarem cuidado com seus comentários sobre o reality. Eles ainda foram orientados a não fazer comentários críticos e elogiosos direcionados a participantes do BBB 24. Mas parou, mas não parou por aí. Outro caso semelhante ligou a alerta da Globo que aconteceu na Bahia. Isso porque três textos produzidos por jornalistas da filial da TV Globo na Bahia precisaram ser retiradas das redes sociais após comentar o crítico direcionado a participantes do programa. Um dos textos foi assinado pela âncora local Jéssica Sena, conhecida por tecer opiniões forte ligada a questões sociais em suas redes sociais. Para quem não sabe, um vídeo publicado pela jornalista no Instagram viralizou. Na ocasião, a comunicadora falava sobre a perseguição que o participante Davi sofreu de algumas colegas do reality show chegando a afirmar que Vanessa usava o estereótipo de homem negro perigoso para criticar o pipoca no jogo. Após pedido da TV Globo a âncora Jéssica Sena apagou o vídeo que criticava e que citava crítica contra Vanessa Camargo o material que também havia sido divulgado nas redes sociais pertencente à filial do canal também foram deletados. Deixe aí o comentário de vocês.